Música Foi inaugurado na tarde desta segunda-feira uma nova unidade do Nias, Núcleo Integrado de Atendimento Social no bairro do São Manuel. Nesse Nias a gente vai estar fazendo a inscrição dos cursos do Via Rápida para eletricista e pedreiro, que vão acontecer fora daqui, mas as inscrições vão ser feitas aqui e que vão acontecer algumas oficinas de artesanato, oficinas que a Codeso vai estar integrando aqui com a gente, e também vamos ter um pré-atendimento, uma consulta para a população daqui. O espaço atende uma reivindicação dos moradores. Nós fizemos um pedido dentro do projeto Viva Bairros, ele estabeleceu os prazos, num prazo determinado ele voltou, deu as respostas para a comunidade e atendeu o nosso pedido que era do núcleo aqui, que tinha saído do bairro e agora está sendo muito útil para a gente. Tem sete anos que eu moro aqui, a importância principalmente é para as mulheres que ficam em casa, às vezes elas querem fazer um curso, não tem condições de fazer fora. Então eu acho que isso vai ajudar bastante. O Nias funcionará na rua Coronel Feliciano Narciso Bicudo 685. É vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social e atuará junto com o Centro Comunitário do São Manuel. Tenho certeza que vai ajudar bastante as pessoas aqui do Jardim São Manuel.